Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Cavaco na área galera e vamos a mais um vídeo. Galera, vamos continuar aqui a nossa série de Dying Light. No último episódio, fizemos todo aquele trajeto dos esgotos que foi bem... no final foi um negócio bem difícil. E chegamos aqui na hidrelétrica e temos que acessar aquela torre. E para isso, eu acho que aqui por cima não dá. Não dá, cara. Não dá, então o caminho é descer. Então vamos lá, mais um vídeo de Dying Light. Esse jogo aqui está sensacional, galera. Sucesso de crítica. Eu venho acompanhando pela internet e eu vejo muitos críticos falando bem do Dying Light. Vai, com certeza. Eu vou ter que basculhar o lugar? Quer dizer que o cartão pode nem estar aqui? Não, não. Está aí, parceiro. É só que... O último cara que tentou fazer alguma coisa assim chegou em um dos containers antes de... Perdemos contato com ele. Ou seja... O cara morreu, com certeza. Então, vasculhar os containers. Precisamos do cartão de acesso. É, coisa fácil. Como todas as missões de Dying Light, cara. É incrível, cara. É incrível. Não tem nada fácil, cara. Então, galera, eu vou aproveitar aqui. Vamos coletar recursos. Eu não voltei lá para comprar munição. Então, estou aqui na esperança de encontrar munição em um desses desses baús, dessas casas. Sei lá, cara. Estamos com o inventário cheio já, cara. Vamos rombar mais um difícil aqui. Quebrou a gausa. É, é de praxe. Esse aqui está difícil mesmo, galera. Volta um pouquinho. Sobe. Show! Show! Olha, eu estou com o inventário cheio. Só dá para pegar essas... Essas tranqueirinhas à toa, aí, velho. Tem algumas caixas dessas aqui que quebram, velho. Deixa eu ver. Nenhum desses armários abrem. Porra, cara. Queria muito uma muniçãozinha, cara. Vamos lá, vamos ao objetivo. Vamos lá, vamos ao objetivo. Apesar que temos o... Fiz um pouquinho de tempo aqui, velho. Vamos procurar... Algo que realmente... Será que dá para abrir esse porta-mala? Dá para abrir, velho. Olha só, cara. Um kitzinho médico. Açúcar. Posso criar um novo item. O legal, galera, é que a gente não se tocou ainda. Mas está à noite, né, velho? Está à noite ou está de noite? Eu acho que tanto faz, né? Ou não? Cara, como é que tem um lugar que não tem uma porta? Ah, tem aqui, ó. Olha, cara. Um galão gigante aqui. Não podemos acessá-lo? Nada aqui. Vamos arrombar mais um difícil. Pela dificuldade, cara, deveria ter algo mais... Representativo, né? Algo que valesse realmente a pena, cara. Eu estou quase desistindo de arrombar esses containers, velho. Essas malas, esses baús. Vamos lá. Sem munição. Cadê? Eu vi um zumbi ali, mano. Vocês viram, galera? Vamos evitar chamar a atenção. Apesar que já viram, galera. Olha que loucura. Olha que loucura. Cara, tem um bicho grande ali, velho. Bom, a área é essa. Vamos ter que... Pelo que eu entendi, explorar esses galpões. Esses galpões. Não, esses containers. Na verdade, são containers. Eu duvido que vou achar de primeiro isso, cara. A área é essa, galera. Cadê? Aqui, dá para abrir. Mano, eu não acredito. Será que vai estar dentro de um armário desse, cara? Ele tem dois andares, mas o andar de cima eu não consigo acessar. Eu não vejo outros containers, a não ser esses, velho. Mas aqui, aparentemente... Não, velho. É aqui mesmo. A área é essa, cara. Eita, porra. Aqui, velho. Aqui, velho. Eu sabia. Eu estava vendo um segundo andar ali, velho. Eu estou maluco. Cara, cadê o cartão de acesso, cara? Ótimo. Nada. Olha que merda, velho. Com certeza vai estar lá. É, é sempre assim, né, velho? Por quê? Por quê, põe? Por quê? Fala para mim. Eu vou meter o pé lá para o outro lado da ponte, galera. Nossa, tinha um bicho que explode ali, velho. Não! Meu, já pensou se eu não tenho o troço aqui, mano? Ixi. Celular? Não pode. Uma hora dessa, não. Vamos silencioso aqui, galera. Deixa eu só ver um negócio aqui no WhatsApp. Droga. Esses desgraçados de novo. Cadê, meu Deus? Olha, mano. Está me acertando aqui dentro, velho. Que filho da puta, cara. Ainda bem que eles estão morrendo rápido. Ah! Que foi isso, velho? Ih, mano. O cara morreu aqui. Olha aqui o cartão, velho. Olha, mano. Eu quero essa espingarda, velho. Peguei o cartão de acesso. Ótimo. Agora vá para a subestação. Pera aí, pera aí. Eu vou, velho. Mas pera aí. Vou desmontar isso aqui. Sim. Fica próximo da torre da antena. Dentro da cisca. Use o cartão para entrar. Eu tenho munição disso aqui, velho. Eu tenho certeza. Deixa eu ver. Tenho. Boa. Só que eu vou continuar com o meu facão. Será que não encontramos mais alguma munição aqui dentro, velho? Hum? Para onde eu tenho que ir agora? Acho que eu vou por fora aqui, velho. Temos que subir. Dá para subir por aqui, pelo meio do mato? Acho que dá. Vamos cortar caminho, né, velho? Deixa carregar aqui. Nós cortamos esse caminho e fica show. Vamos lá. Caramba, velho. Cadê? Onde tem esses arames, a gente não consegue pular, galera. Então, temos que dar a volta aqui, velho. Boa. Galera, eu vou dar um pause aqui e eu já volto. Bom, galera, voltei aqui. A patroa ligou e sabe como é que é, né? A patroa ligou para tudo. Para tudo e vamos lá. Entre na subestação de energia. Eu acredito que temos que entrar em algum desses locais aqui, velho. Será que naquela porta? Morri, velho. Que burro. Ali está dando choque, galera. Que loucura, velho. Agora deu um vacilo, hein, mano. Beleza, já saímos aqui. Então, está tranquilo. Está tranquilo. Vamos lá. Vamos. Cara, acho que temos que entrar naquela porta ali, velho. Eu não sei porquê, mano. Não, não é. Entra na subestação, cara. Cadê a subestação, mano? Eu já estou na subestação, galera. Cara, deixa eu usar um bagulho aqui, galera. É que eu estou para usar, cara. Cadê? Granada. Eu vou usar essa granada aqui, velho. Principalmente naqueles monstros maiores lá. Não! Que loucura. Vamos pôr a granada aqui. Matou? Matou? Ai! Mano, não faz nem cosquinha, velho. Caramba. Ó, eu vou gastar minha granada tudo com você, velho. Mas você vai morrer. Sabia que você ia morrer, velho. Eu sabia que era aqui dentro. Certo, boa. Ligue o transformador. Ligue o transformador. Beleza. Cadê o transformador? Vamos abrir isso aqui primeiro. Como é de praxe. Coletar os recursos primeiro. Puta merda! Cara, eu vou ajudar você, velho. Pera aí. Ih, não cai. Se matou, mano. Olha só. Eu queria tirar ele dali, galera. Mas não tá dando muito certo, não. Tem um monte pra abrir aqui, velho. Será que eu tenho que abrir tudo? Acho que não, né? Não. É pegadinha do malandro. Dá licença aí, velho. Encontre o que que ele falou, galera? O que que é isso? Você me tacou um bagulho, velho. É isso mesmo? Segura aí. Liga o painel de controle. Mano, pera aí. Deixa eu limpar essa área aqui, velho. Tô com bastante granada mesmo, galera. Então, vamos aproveitar. Eita porra, velho. Quase que eu morri. Liga o painel na base da torre. Deve ser esse aqui. É esse mesmo. Pô, como é que eu subo, velho? Galera, fodeu, velho. Galera, fodeu, velho. Deixa eu pôr uma granada aqui. Mano, deixa eu fazer um teste aqui. Pera aí. Boa, filho. Ai, ai, ai. Vamos lá, né, velho? Vamos subir a tal da torre aqui, velho. E eu acho que vai ser outra subida daquelas complicadas. Não, escadinha, show. Escadinha de boa. Ah, vai ser tranquilo, vai. Vai. Vai ser tranquilo, sim. Ah, olha só. Cara, deixa eu tirar. O facão na mão, eu acho que fica melhor, velho. Galera, onde é que vocês acham que eu devo pular? Cara, eu juro que eu pensei que seria uma subida tranquila, velho. E engraçado porque não funciona o nosso arpão aqui, velho. Deveria funcionar, né? Nossa, galera. Olha só, velho. Não! Deixa eu usar o... Essas partes de parkour aqui, galera, são complicadas, velho. Aqui já podemos subir aqui, novamente. Crane, é bom lembrar de ajustar a frequência no rádio quando montar o amplificador. Ok, entendi. Para eles, é tudo fácil, né, galera? Eles acham que não é... Olha só, velho. Para eles, é tudo muito fácil. Tudo muito fácil. Vamos lá. Vai dar certo. Outra que eu paro. Está fechado, galera. Mais um parkour. A partir desse momento aqui, o erro é fatal, hein, galera? Na moral. Mas nem está chovendo, velho. Onde você está vendo chuva? Opa. Eu já subi demais, galera. É aqui, cara. É aqui, cara. Agora onde? Aqui, velho. Show. Quem puder me ouvir, por favor, escute. Meu nome é Caio Crane e eu estou enviando essa mensagem de dentro da quarentena, Haram. O Coronel Tenner e o Ministério da Defesa estão mentindo para vocês. Ainda há sobreviventes dentro das muralhas. Eles pretendem explodir, Haram. E caso as bombas caiam, vocês saberão que Tenner e o Ministério são os assassinos responsáveis. Merda. Tem alguém vivo na área de quarentena. Ei, estão ouvindo? Estão ouvindo? Aqui. Eu não sabia que era vencer. Caraca, velho. Crane, é você? Não. Está na escuta? O que é que você quer? Queremos oferecer uma chance de você deixar este lugar horrível. Ah, é? E por que fariam isso? Eu não descobri quem possuía seu precioso arquivo. Não precisam entregar nem o resto do meu pagamento. São águas passadas, Caio. Melhor deixarmos isso pra lá. Tudo que você precisa fazer é trazer a pesquisa do Dr. Seery. E enviaremos um helicóptero para tirá-lo em segurança. Você sabe que eu sei o que tinha no arquivo. Eu sei que vocês iriam aproveitar o vírus. Crane. Ah, meu Deus. Vocês precisam da cura pra virar o jogo, não é? Só assim vocês sairiam dessa. Tentando convencer a todos que estavam trabalhando em uma cura o tempo todo. É apenas uma insinuação tola, Crane. Traga a pesquisa pra nós e tudo ficará bem. Querem a pesquisa? Então aguardem o meu sinal. Caraca, velho. Seve, tá aí? O amplificador tá instalado. Brilhante, Crane. Agora pode descer a tirolesa. Aquele túnel que eu mencionei fica perto de onde você vai aterrissar. Mano, que loucura, galera. Vamos aproveitar aqui. Vamos ver o visual aqui de cima. E podemos encerrar o vídeo por aqui também, porque já ficou longo. Olha aqui. Apesar que a água ali não tá mexendo ou tá? Tá mexendo. É, tá meio zoado aqui de cima. Então, galera. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Esse episódio vai ficar por aqui. Conseguimos aí alcançar a torre e ativar o rádio. E agora acredito que vamos retornar lá pra falar com a galera. Então, galera. Se gostou, não esqueça aí de deixar a sua avaliação e seu comentário. Fiquem todos com Deus. E falou!